Depois dessa colada que o Cold levou do Kawaki, ele decidiu urgentemente tirar o seu limitador. Até porque o seu nível de força atual está muito fraco, ainda mais se comparado com o do Kawaki nesse momento. E a única pessoa que consegue retirar o seu limitador é o Amado, que está justamente no centro de Konoha. Então como que o Cold vai conseguir chegar até o Amado? Bom, relaxa que é nesse vídeo que eu vou te explicar tudo. Para deixar claro, o Cold leva uma costa do Kawaki lá no capítulo 67 do mangá de Boruto. E isso porque o Kawaki conseguiu ter acesso aos poderes de Ishiki Watsutsutsu. Então se você está viajando, não está conseguindo entender nada, clica aqui nesse card que é onde eu faço a análise desse capítulo 67. Kawaki Anolon, a principal habilidade do Cold, que são as suas marcas de garras. E o Kawaki conseguiu fazer isso encolhendo todas elas com o Sukuna Rikona. Então para você ter uma ideia, cara, o próprio Cold reconhece que ele está muito mais fraco do que o Kawaki. Mesmo ele um dia não ter que perceber isso. Cold, depois de levar essa costa, decide urgentemente retirar o seu limitador para voltar a sua força original. O problema é que o único que consegue fazer isso é o Amado, já que foi o próprio Amado que colocou esse limitador no Cold. Isso porque o Cold idolatra os outros Tsutsuki, realmente. Tanto que ele servia um deles, que era o Ishiki, que na época estava no corpo do D-Gain. E o Cold era muito mais poderoso que o D-Gain. Por conta disso, por ele idolatrar tanto os outros Tsutsuki, ele achava que ele tinha que ser inferior. Já que ele venerava tanto o D-Gain que ele como um deus. Então ele mesmo pediu ao Amado na época que colocasse um limitador nele para enfraquecê-lo. E assim o D-Gain fica mais poderoso. Só que agora o jogo virou. Ele quer seguir adiante com os desejos do Shiki. Só que para isso ele precisa do seu poder originado. E o único que consegue tirar esse limitador dele, como eu falei, é o próprio Amado. E a própria Aida revela que o Amado, ele fica justamente no centro da Vila da Folha. Então seria dificilmente pegar até lá porque o Cold não tem nenhuma marca de garra naquele local. Sem contar que o Noha ainda conta com aquela barreira. que detecta qualquer pessoa que invade na vila instantaneamente. Então qualquer chegada do Cold naquele local chamaria muita atenção. E com isso a gente chega na principal questão desse vídeo. Como que o Cold vai conseguir chegar no Amado para retirar esse limitador? Bom, mas antes da gente responder essa pergunta, eu preciso pedir a sua inscrição. Clica aí no botão de inscreva-se. Principalmente, cara, você que assiste a vários vídeos aqui do canal, mas nunca se inscreve. Pô, mano, se estiver gostando dos conteúdos, se inscreve aqui no canal para fortalecer e aumentar a comunidade. E também para você ficar com dentro de tudo. Porque se não estiver inscrito, não vai ser notificado pelos vídeos que vão sair daqui para frente, beleza? Então se estiver gostando, já se inscreve aí. Te agradeço demais. Muito obrigado mesmo, cara. É graças a vocês aí que eu fico mais empenhado a trazer vídeos e mais vídeos, valeu? Muito obrigado. Repara numa coisa, Cold já havia percebido que ele era mais fraco do que o Kawaki. A Eita explica a ele que seria extremamente complicado chegar no Amado, principalmente na posição onde ele se encontra. Mas mesmo assim, veja que o Cold, ele fica tranquilo em relação a isso. Como se ele já tivesse um plano. Além disso, perceba que no final do capítulo 67, nós temos um destaque no Shikamaru. Logo quando o Cold está justamente conversando com a Eita que vai dar um jeito de chegar até o Amado, sacou? Justo o Shikamaru, cara, que ficou um tempão de refém para o Cold lá no capítulo 66. E tem um momento em específico em que o Naruto se move para ir salvar o Borushiki, que seria esmagado pelos cubos do Kawaki. Nesse momento em especial, o Cold mete as suas garras no pescoço do Shikamaru. A princípio, com essa garra no pescoço do Shikamaru, a gente pensa que o Cold iria matá-lo. Porque lembrando que o Cold mesmo avisa ao Naruto que, caso o Hokage se movesse, ele não ia hesitar e ia matar o Shikamaru. Só que nesse momento, ele não mata o Shikamaru. E será que foi por algum motivo, algum plano em mente? Então será que foi nesse momento em que o Cold colocou a garra no pescoço do Shikamaru que ele acabou recebendo a sua marca? É muito provável, até porque ele sabe que o Shikamaru é um cara que está sempre ali por perto do Amado. Seja para investigar ele, ou até mesmo para poder colher informações. Sem contar que o escritório do Hokage fica bem localizado ali no centro da vila. E como o Shikamaru é o conselheiro do Naruto, é óbvio que ele está ali na maior parte do tempo. Então seria um plano quase que infalível, já que ainda podia indicar o Cold ao momento certo para aparecer através do Shikamaru. E já pudemos perceber que o Cold não é tão burro assim. O pensamento com esse raciocínio super inteligente não seria algo tão anormal. Até porque você viu aí nesse próprio capítulo 67, que ele pensou muito rápido puxando o Daimon para refletir o ataque do Kawaki, que ou mataria ele ou causaria muitos danos. Então ele é sim um cara inteligente e poderia rapidamente ter pensado num plano como esse. Mas me diz aqui o que você acha, que eu quero muito saber a sua opinião. Shikamaru vai ser mesmo a ponte para o Cold chegar até o Amado? Será que vai ser assim tão fácil? Porque não sei se você reparou, mas o Shikamaru conseguiu coletar algumas informações no meio dessa confusão. Como conseguir ver o próprio Daimon, que o Cold meteu no meio da batalha, como eu disse, para evitar nenhum ataque do Kawaki. Então é isso galera, essa foi a minha teoria. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado para você que chegou até aqui. E sem mais, meu nome é Rafael Peixoto e esse é o Nerd na Nerd. E aí E aí E aí E aí